Mas a questão é que a coisa está mudando. Nós temos aí uma situação de mudança de lei que proíbe guinchar um carro numa blitz. Por situações que até aqui o carro era guinchado, falta de licenciamento e tal. Agora muda. E com isso, ao invés de ser guinchado, você ganha 15 dias para ir embora com o carro, mas você tem que se apresentar até 15 dias depois com a situação regularizada. Você acha que está certo? Ou não? Mas em que circunstância se dá? Já está valendo? Até porque agora está vencendo aí licenciamento 9. E tal, tem gente com licenciamento atrasado. Aí como é que fica a situação de quem já está vencido há muito mais tempo do que esses 15 dias que são dados de prazo. Tudo isso a gente vai saber melhor agora como donos de carro que vocês são também, como motoristas, na entrevista do Beto Garcia com o despachante Daniel Jardim. É um assunto que vem sendo muito discutido, principalmente aí em redes sociais, em bate-papos, desde que essa nova lei foi sancionada. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Daniel Jardim, que é despachante. Afinal, essa lei que proíbe guincho, como ela vai funcionar? De que forma? Seu carro não poderá mesmo ser guinchado? A gente vai bater um papo aí, você que está em casa vai entender um pouquinho mais desta lei. É uma lei que é bastante discutida, Daniel. E de que forma ela vai funcionar? Ela já está em funcionamento, ela já está aí sendo aplicada. Bom dia e obrigado mais uma vez por nos atender. Bom dia, Beto. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes. A mudança que teve na lei do Código de Trânsito recente sobre o guincho não é tão simples assim, que o carro não pode ser guinchado na bilhão. Tem algumas opções que o carro não vai ser guinchado. A partir do momento que o carro for parado na blitz e a pessoa conseguir sanar o problema do veículo na hora da blitz, nesse caso, o carro não vai ser guinchado. Não é simples assim. Ele não pode mais ser guinchado porque está tudo errado. Então, ele tem que ser sanado na hora. Se não for sanado na hora, mas o carro tiver condições de rodar, o policial vai liberar o veículo, dando 15 dias para fazer essa regularização e ser apresentado o veículo para os agentes de trânsito no Detran para regularização dessa infração, para não ser gerada uma nova infração. Bem, ele não vai escapar das multas. A multa vai ser aplicada normalmente. O documento do carro poderá ser retido ou um documento apresentado pelo condutor do carro que terá esse prazo para sanar todos esses problemas. Isso. Nessa questão de documento, o que acontece? Na hora da blitz, se o veículo tiver com alguma irregularidade, será recolhido o veículo, que não pudesse ser sanado ali na hora, mas tiver condições de rodagem, será recolhido o documento. Se a pessoa não tiver o documento físico, será recolhido o veículo, de acordo com a lei. Então, a pessoa tem que estar portando o documento. Será recolhido o documento, liberado dando 15 dias para ele regularizar essa situação do veículo e apresentar o veículo nesse prazo de 15 dias perante os agentes de trânsito para a não aplicação de uma nova multa. A multa do objeto que foi retido o documento não será aplicada se ele apresentar dentro do prazo de 15 dias. Bem, Daniel, aí eu fico com uma dúvida. Por exemplo, documentos do carro hoje, tanto do carro como do CNH, eles podem ser apresentados digitalmente. digital ali, Nana, quem baixar o app aí vai poder ter toda essa documentação no celular. Como que fica nesse caso aí? Eu estou com um documento digital, por exemplo, e meu carro está irregular. É, esse é o problema, né? Na lei, ela contempla apenas que vai ser recolhido o documento. Se tiver só o documento digital, ele não pode ser recolhido, porque vai estar digital e será apreendido o veículo. Isso é o que a lei de trânsito contempla. Então, a pessoa tem que estar sempre, além do digital, estar portando o documento físico. Bem, falando assim, falando em arroz e feijão, tá? Eu sou parado pelo Mablitz, o documento do meu carro está vencido. Se eu sanar na hora, pagar a documentação na hora, ou pagar o IPVA que está atrasado na hora, meu carro será liberado. Isso. Se sanar a situação do licenciamento ali na hora, no ato da Blitz, o policial vai te liberar conforme, porque ele vai consultar que já está pago e vai liberar na hora ali da Blitz. Já vai liberar o veículo. Esse pagamento de documentação vai ter que acontecer na frente de um agente, segundo o que eu vi na lei aí. Todas as Blitz vão ter que ter um agente de trânsito? Como que vai funcionar isso daí? Na verdade, não. Na verdade, o próprio policial, ele vai ver que você fez o pagamento, você vai apresentar o pagamento para o próprio policial, porque a partir do momento que você pagar, ele já vai constar no sistema licenciado. Você só não vai estar portando o documento, mas já vai ter sanado essa regularidade do licenciamento. Então, você vai pagar ali na hora, vai apresentar para ele, ele vai consultar e vai liberar o veículo. Bem, é preciso estar atento então, porque esse negócio, está proibido guinchar veículo durante a Blitz, na verdade, não existe. É, não é simples assim, né? Ela acontece em várias situações, né? Vamos supor uma situação de pneu irregular. Se a pessoa tiver com o pneu liso, o famoso pneu liso, se ela tiver com o pneu liso e não conseguir, ela não vai conseguir sanar na hora, mas o carro tiver condições de rodagem, o policial vai liberar, dando 15 dias, para fazer essa regularização dos pneus e apresentar perante o agente de trânsito para fazer a regularização. E aí não será aplicada a multa de pneu liso. É uma lei complicada, né? Você que lida com documentação, você é despachante já há muito tempo. O condutor vai ter que prestar muita atenção e ficar sabendo dessa lei, né? Para ele não, de repente, não discutir com o policial que está fazendo a Blitz, com o agente que está fazendo a Blitz. É preciso que ele pegue a lei e analise a lei. Qualquer dúvida que ele tiver, procurar ser informado. Isso, com certeza. É uma mudança que teve recente no Código de Trânsito, né? Então a gente aconselha sempre a pessoa a estar procurando, sabendo realmente o que é essa lei e como funciona. E qualquer dúvida, procurar as pessoas que são capacitadas para isso, né? Despachante, advogados. Essas pessoas que vão saber orientar melhor o cliente, né? É porque na rede social, por exemplo, acabou o guincho em Blitz. Acabou isso, acaba deixando a pessoa mais tranquila. Olha, nem que meu carro estiver errado, eu não vou poder. É por isso que eu digo, né? É sempre importante aí estar atento à lei. Alguém do estúdio tem alguma pergunta? O Daniel está na escuta aqui, viu? Bem, Beto, eu acho que o Danai respondeu todas as dúvidas, mas é o seguinte, né? A respeito dos veículos. Só pode se o veículo estiver em condições. De repente, o veículo está com o pneu careca, isso também pode... Vai ter esses 15 dias de prazo, o veículo não está com condições de tráfego. Como é que fica nessa situação? É, na verdade, se o veículo não tiver condição de rodar, o policial vai fazer a preensão. Independente, não vai dar os 15 dias e vai fazer a preensão. Só vai liberar se o carro tiver condições de rodar pela via, né? Se não tiver o policial constatar que não tem essa condição, ele será guinchado. Bem, isso quer dizer, então, que essa nova lei, né, não deveria e não vai tirar a autoridade do policial que está realizando essa blitz? Não, de jeito nenhum. Ele vai continuar com a autoridade e vai dar avaliação dele. Se ele confirmar que o veículo não tem condições, ele vai fazer a preensão. Bem, isso acontece também na lei de alcoolismo, né? Se o policial, ele pode, o policial, ele pode, ele mesmo analisar se a pessoa está ou não em condição de dirigir em relação ao alcoolismo. O mesmo vai acontecer, então, com essa lei. Adalberto. O Daniel, deixa eu só fazer uma pergunta. O Daniel, tem um ouvinte aqui perguntando, o Matias, ele está perguntando a respeito dos carros rebaixados. Se for parado numa blitz, vai ter esses 15 dias para regularizar ou já vai ser apreendido? Então, vai tudo de acordo com a avaliação do policial, né? Porque, primeiramente, o carro rebaixado, ele tem que estar regularizado perante o Detran, né? Muitas pessoas regularizam o veículo na lei do Detran, que falam que é 10 centímetros do chão, e vai lá e baixa mais do que o permitido. Depois que regularizou, baixa mais do que o permitido. Se o policial fizer a abordagem e constatar que realmente aconteceu isso e confirmar que não tem condições de rodagem, ele vai fazer a prensão do veículo. Bom, Beto, essas informações, acho que foram importantes passar e esclarecer para tirar dúvidas dos ouvintes. É, eu acho que deu para todo mundo entender, né? É verdade, não, é bom, é bom saber porque a lei foi sancionada, já está em vigor, né? E muitas pessoas tinham essa dúvida aí. Agora, esclareceu, ficar atento, importante mesmo é estar com o carro em ordem, né, Beto? Sem dúvida, né, Daniel? Isso vai evitar uma dor de cabeça danada. Com certeza. Bom, valeu. Obrigado, Beto, obrigado aí a vocês por essas informações importantes. Um abraço para vocês, boa sexta-feira.